E aí, bicho, bom demais, que musculhinha, né? Olha, é Beatles? Ah, esse é Pou Macara. Mas ele era dos Beatles. É espesso como muitos Beatles. Sim, e é o Submarine. Boa, dos Beatles mesmo. E tinha um filme também, sabia? Ah, é? É. Desenho animado, assim, muito legal. Sabe o que me lembra? E é o Submarine. O quê? Tira um pouquinho, descanse um pouquinho. Ah, isso te lembra os Beatles? É. Ah, que bom, Ratama. Pare um pouquinho, descanse um pouquinho. Descanse um pouquinho, tem presença de nós. E é o Submarine. E é o Submarine. Tira um pouquinho, descanse um pouquinho. É, como é que é? Parou, Caju. Parou.